A gente já tá ao vivo, tá? Vou pegar o link aqui. Pra gente divulgar. Tchau, Chicosa. Tchau, Chicosa. Tchau, Chicosa. Tchau, Chicosa. Tchau, Chicosa. Temos sete pessoas já ao vivo, galera. Oito horas, vamos começar. Só abrir uma transmissão aqui pra... A cozinha entrando. Salve, Marcos. Tamo junto. Marcos César. A César, o que é de César? Muitos assuntos aí pra estar com o Fernando. Mandem suas perguntas aí no chat do YouTube. Ô, Danilo, como a gente vai no improviso aqui, acho que, pô, em consideração aos amigos que já estão assistindo, acho que a gente já poderia... Claro, sem entrar no mérito político, acho que a gente já poderia começar uma resenha sobre o Santos aí, hein? É isso aí. Vamos falando aí. Santos que... Tá envolvido com a polêmica do... Marcante Robson de Souza, né? Nosso grande ídolo, Robinho. Noticiário todo circulando em volta desse assunto. O que você pode falar aí, Pedrão? O que você acha aí? Já dessa... Eu tô achando um absurdo a forma como a imprensa nacional tá conduzindo isso. A imprensa tá trocando os pés pelas mãos. Faltam duas instâncias ainda pro Robinho... Pro Robinho responder, né? Ele tem duas instâncias ainda lá na Justiça Italiana. E muitos jornalistas aí em emissoras importantes tratando o Robinho como um criminoso, tratando o Robinho como um estuprador. Enfim, é impressionante como a hipocrisia e a questão dos dois pés e duas medidas, como isso entra em cena com a imprensa brasileira, né? É triste ver isso. E eu acho que o grande erro do Santos até aqui é não estar se posicionando de uma maneira mais... Oficialmente. Oficialmente, né? Ele está se posicionando de uma maneira mais firme. O Santos tá pecando gravemente nisso. Também acho. Deveria... Deveria dar uma resposta à altura. Até por diversos acontecimentos aí que já aconteceram. Por exemplo, o Dudu no Palmeiras, ídolo palmeirense, respondendo a uma questão de agressão contra a ex-mulher. Não teve esse tratamento todo na imprensa. A imprensa não foi tão dura com o Dudu e o Palmeiras como tá sendo com o Robinho e o Santos. No próprio caso, claro, é diferente, mas no próprio caso dos meninos do Ninho lá, do Ninho do Urubu, do Flamengo, a imprensa não foi tão incisiva como vem sendo com o Santos. E o Santos deixa. O Santos vai empurrando com a barriga. Se eu fosse Orlando Rolo, deveria chamar uma coletiva pra ontem. E de maneira... Confrontando a imprensa nacional. No momento que adentra o estúdio, o Léo Guto, o maior fofoteiro do Canal 2, atrasado como sempre. Léo Guto, sobre a polêmica Robinho. Mas seja muito bem-vindo. Dá sua boa noite pra galera que tá chegando aí. Boa noite. Mais uma vez, esse caso aí do Robinho tomou uma repercussão que ninguém esperava. Eu, pelo menos, não esperava. Eu achava que ia ter alguma coisa. Mas... O que... Esse movimento contra o jurador foi uma coisa absurda, né? Eu acho que... Ninguém pode aqui afirmar se ele é condenado ou não. Se ele tá... Se ele é culpado ou não. Então... Mas já sacramentaram o cara e já execraram o cara em... Como o estuprador, né? Eu acho que tem que ter muita calma nessa hora. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos aí da justiça italiana. É, tá cheio de... Tá cheio de jurista, né? Especialista em direito italiano. Exatamente. Muito julgamento precipitado. Muito linchamento virtual. Cara, que loucura. Que loucura que é isso. Eu vi o... Até aproveitando pra falar. Eu vi o Casagrande, hoje, no Globo Esporte, falando que ele tá do lado da ética, da moral e dos valores. Meu amigo, quem que é o Casagrande pra tá do lado da ética, da moral e dos valores? É, eu acho demais como... O cara tem direito de dar a opinião dele, né? Mas... Não. Não, eu acho que ele tem... Tem direito de dar a opinião dele, mas ele tem o teto de vidro depois de tudo que ele já passou na carreira dele, na vida dele, entendeu? É, eu só acho que ele poderia ter mais empatia, né? É, exato. A complacência que ele... Que a sociedade teve com ele, que a classe teve com ele, ele não tá tendo com uma outra pessoa cujo julgamento ainda não foi encerrado. Exatamente. E assim, a gente não tá absorvendo o Robinho, né? É diferente. A gente só quer entender aí o processo, porque as informações são muito escassas, né? A gente não... A única coisa que a gente sabe é que a juíza emitiu uma primeira condenação ali baseada em algumas mensagens de WhatsApp ou de SMS, eu não sei bem ao certo, mas nem o conteúdo a gente teve acesso. Exato. Acesso a imagens. Eu queria que a Globo fizesse um trabalho semelhante ao que ela tá fazendo com o brasileiro que tá preso na Rússia e fizesse um trabalho sério, né? Em cima disso, se o processo corre em segredo de justiça, a Globo que busque uma forma de investigar porque eles têm as ferramentas pra isso, né? Se num país mais fechado como a Rússia, os caras estão fazendo tudo o que estão fazendo, né? Por que não na Itália, né? Seria muito mais fácil. Perfeito. E a Globo, você falou bem, você pontuou bem, a Globo tem equipe, tem profissionais de qualidade, tem dinheiro. Pô, a Globo poderia fazer muito bem uma reportagem de 10, 12 minutos, esclarecendo o caso, jogando luz sobre o caso. O Fernando já tá aqui, já online. Boa. Eu vou colocá-lo aqui na transmissão pra que ele participe, já começa, a gente já quase chegando às 8 horas e a gente vai começar já a conversa, bate-papo com ele. Estou me ouvindo? Ô, Fernando, boa noite. Opa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Eu sou o Danilo, a gente já teve a oportunidade de conversar muito brevemente lá nos eventos da Embaixada, né? E... a gente vai iniciar aí às 8 horas. Tô esperando o pessoal, já temos... o pessoal tá entrando, já temos quase 20 pessoas aí online aguardando a gente iniciar e eu queria dar o meu boa noite pra você aí e seja muito bem-vindo. Ô, boa noite aí, Danilo, Pedro, o Léo. Tudo bem? Vamos aí. E eu não preciso fazer nada? É só ficar aqui? É, tudo bem. A gente já tá com o link aí, ó. Eu preciso tirar o óculos daqui pra frente e não me responsabilizo por mais nada. Não, é só no... é só no gogol mesmo, não tem erro, não. A gente já tá ao vivo, o link, eu já soltei o link pro pessoal aí entrando, né? E aí, às 20 horas, a gente inicia aí, faltam dois minutos. Boa. O Fernando chegou devidamente trajado, muito bem vestido. Traje de gala, traje de gala. Traje de gala. Não posso mostrar o patrocinador só. Tá certo. Vamos que vamos. Uma hora, né? É, uma hora, estender no máximo aí, uma hora e quinze, no máximo aí. Pô, não judia, não tem o cartão judiando do velhinho. Não, pô, o velhinho tá... Menino da vila, pô. Bom, vamos começar? Vamos lá. Boa noite a todos. Esse é o Frente a Frente com o Tubarão número cinco. Hoje receberam um pré-candidato, uma pessoa que muita toque na história do Santos, no meio político. Fernando Silva, consultor e executivo de futebol na primeira gestão do Laor, entre 2010 e 2011. E foi, já foi candidato, já em 2014, né, na eleição que foi eleito o Modesto Roma. Na eleição anterior, esteve na chapa de Andrés Rueda e agora sai novamente como pré-candidato e futuro candidato, no caso, né, ao pleito de dezembro. Eu queria dar meu boa noite ao Fernando, agradecer por ele ter aceito o nosso convite e dar essa oportunidade aí do pessoal que acompanha o nosso canal aí fazer as suas perguntas e conhecer também sobre os planos da chapa O Santos Pode Mais para as eleições aí de dezembro e para o futuro do Santos. Boa noite, Fernando. Bom, boa noite. Boa noite a todos, Danilo, Pedro, Leonardo e estamos aqui à disposição para a gente falar dos nossos planos, mas também um pouco de resenha, né, porque o boleiro gosta de resenha, né? Ah, sim. Isso é o que a gente mais gosta. Falar de plano político, de plano de atão, às vezes fica meio chato, mas resenhar é a melhor coisa que tem, né, do futebol, é a resenha antes e depois. Com certeza. Ô, Fernando, aproveitando aí a primeira... Queria fazer uma primeira pergunta já para uma introdução aí. Acho que quem acompanha o Santos aí há um pouquinho mais de tempo, a não ser a molecada muito nova aí, mas já conhece o seu histórico, mas eu queria que você, resumidamente, em poucas palavras, fizesse a sua apresentação pessoal aí. Eu estive até vendo no site lá da Chapa, né, a sua história com o Santos, até que o teu pai era torcedor do Arte Rival, pelo que eu entendi ali, né? E como que você foi se relacionando com o futebol, né, até chegar a ser consultor do Santos em 2010, 2011, teve passagem por alguns clubes? Conta um pouco aí do seu histórico com o Santos e com o futebol também, e também um pouquinho da tua vida profissional. Olha, aí... Aí, é longo, né? Vamos resumir, senão já acaba o programa, né? Mas eu sou sócio do Santos, né? Há mais de 40 anos, sou sócio feminino, e entrei na gestão de 78 com o grande presidente Rubens Quintas Ovale, os meninos da fila, e entrei para a vida política do Santos em 2000, né? Quando aquela bola do Ricardinho entrou, a gente ficou indignado, formamos um grupo, tínhamos um grupo de pessoas, né? Formamos um grupo a três meses da eleição e fomos enfrentar o Marcelo Teixeira. Fomos bem-sucedidos, né? Não ganhamos a eleição, mas fizemos 45% dos votos naquela época. E depois da eleição, né, com o susto que ele passou, eles mudaram o estatuto e viabilizaram a nossa candidatura na próxima eleição. Fizeram duas coisas totalmente fora da caixinha, aumentaram o número de anos para você votar, né? Passaram de um para três anos. E a regra lá é que, para você ser candidato a presidente, você teria que ter, no mínimo, dois ou três conselhos deliberativos. Como a eleição do Santos, ela não era proporcional, eu não, né, eu tinha mais de 15 anos de sócio na época, mas não podia me candidatar a presidente. Ali fundamos um movimento, o movimento Resgate, que teve uma atuação de 10 anos como oposição ao Marcelo. E em 2009, através do Luiz Álvaro, a gente ganhou a eleição, assumiu o Santos. E ali em 2010, 2011, uma gestão que, né, teve alguma sorte, alguma competência, e a gente teve um período mais alto, né, da vida do Santos, depois da era Pelé. Dois fatores, eu venho de novo candidato, junto com o Reinaldo Guerreiro. E a gente tem a impressão que a gente foi muito bem no primeiro sábado, né, a gente acha que ganharia a eleição, mas a eleição foi anulada por uma tentativa de fraude numa urna, e a eleição foi jogada para o outro sábado. Vocês sabem que uma operação de eleição, principalmente o nosso voto, que ele vinha bastante de fora da cidade de Santos, você conseguir fazer a operação, replicar a operação no outro sábado, ficou muito difícil. Teve um número de associados bem menor, e aí ganhou o Congresso do Roma. 2017, eu tento uma união das forças, né, Pérez, Nabil e a Nova, para tentar tirar o Modesto, que a gente achava que era o de pior, que já poderia ter acontecido para o clube. Sabia ainda que vinha o Pérez, né, mas a gente não deu certo. E, como tinha dito, eu já não vinha mais para a eleição, o Andrés Rueda, que era um integrante do nosso grupo desde 2000, falou, olha, eu vou para a eleição, e dali para frente ele começa a vida dele política, né, no Santos, monta a Fantástica União. A gente apoia, mas apoia, né, porque ele mudou o comportamento depois que ele criou a Fantástica União, mas ele que encabeçava a chapa, ele tinha o direito de fazer o que ele achasse melhor. E aí a gente agora vem em 2020, né, a gente decidiu em dezembro, antes da pandemia, né, que a gente viria para a eleição, com um grupo focado, unido, homogêneo, porque nessa época toda de política do Santos, eu aprendi várias coisas, né, e vou usar as coisas que eu aprendi, vou cometer só novos erros, né, e uma das coisas que a gente aprendeu é que acordo político não dá certo. A conta que você tem que pagar é muito cara. E nós fizemos acordo, eu principalmente fiz acordo com todo mundo, né, com quase todo mundo que está aí no cenário político do Santos, e nunca deu certo. Então não seria agora que daria certo. Nós temos um projeto para o Santos desde 2000, já era o projeto da Resgate, né, que foi interrompido em 2011, era o nosso projeto em 2014, nós temos um projeto para o Santos, e não um projeto para acomodar pessoas, né, um projeto de tudo pelo poder. Então a gente vem com uma proposta de gestão, gestão profissional, e vem com uma proposta de não fazer acordo político, né, eu brinco com o grupo, que eles vão ter que ser muito criativos para me convencer a fazer um acordo político, porque eu vi que isso, essa fórmula não dá certo. Na vida profissional, passo por um dos momentos mais felizes, né, da minha vida com a startup, a PWTEC, uma das startups mais premiadas nos últimos dois anos, agora recebeu um pedido muito importante da ONU, e estamos fornecendo equipamentos, né, purificadores de água, que transformam a água poluída, a água contaminada em água potável. Então é aquele pessoal que mora, né, em favela, que mora em pequenas comunidades, ou que não tem acesso à água potável, e tem o recurso da água, é o foco do nosso equipamento, e a gente tem crescido muito nessa área, e estamos muito felizes, né. Como eu te falei, né, eu virei santista, me tornei santista, com o meu pai, né, todo pai tem o sonho de tornar o filho torcedor do time que ele gosta, e ele só não escolheu o jogo certo, né, ele me levou no 7x4, no Pacaembu, e dali começou com amor pelo Santos, né, logo depois eu fui membro da torcida jovem do Santos, mas não da torcida jovem da camisa branca, da torcida jovem da camisa preta e branca, listada, escrito torcida jovem em amarelo. E ali em 68, mais ou menos, eu começo, e eu não esqueço nunca, porque a minha primeira função na torcida era passar nas casas lotéricas e pegar os volantes que não tinham sido utilizados para os jogos de loteria esportiva, aí eu juntava tudo aqui num saco, e a gente se reunia no conjunto nacional, ali embaixo do conjunto nacional, e desciamos para o Pacaembu, né, e a minha função era distribuir, cortar o papel, distribuir para todo mundo, e quando o Santos entrava, a gente jogava para cima. Essa foi a minha primeira função na torcida, e aí caravanas, e aí começa aquela vida, mas também logo eu já tomei pau no colégio, e o meu pai já me botou para um colégio, e aí a vida começou a ficar mais difícil, mas daí tem muita história, né? Muito bom, muito bom. Ô, Fernando, Fernando, a gente vai ir revezando aí as perguntas, né, e para iniciar a gente queria colocar em pauta aí um assunto que está dominando, né, as manchetes, que é a contratação do Robinho, né, todo esse achincalhamento, esse linchamento virtual que a gente vem assistindo nas redes sociais aí, como é que você tem visto todo esse processo aí, tudo que está acontecendo, tudo que vem se falando, né, e também se você não acha que o Santos poderia ter emitido oficialmente, né, o seu posicionamento, até para que o jogador não ficasse sozinho aí nessa briga, como que você tem visto aí tudo isso aí? Então, eu concordo com você, eu acho que em alguns pontos a gente considera, mas não é uma situação fácil para ninguém, eu digo o seguinte, primeiro, o Robinho tem que resolver isso, né, com a justiça, né, ele está resolvendo, está recorrendo, é um direito dele, ele que se defenda, né, ele tem advogado para isso. Segundo, a gente tem que olhar muito, né, isso que eu acho que é importante, é o desempenho esportivo dele, né, hoje o Robinho, não é o Robinho de 2010 que a gente conheceu e trouxe para o Santos, nem é o Robinho que foi campeão brasileiro para o Santos, a gente guarda, né, todo o torcedor, pô, idolatra o Robinho como ídolo, então, mas é o Robinho, né, que vem do mercado europeu, que vem de uma reserva de poucos jogos, então, a gente tem que olhar muito o desempenho esportivo dele. Terceiro, eu acho que o Santos, o Santos e o Robinho deveriam se manifestar oficialmente, né, e não todos nós, quer dizer, todo mundo dá pitaco, né, a gente não sabe qual é a versão, a gente não sabe, então, o Santos tem que se posicionar, é um assunto que está aí, todo mundo metendo o bem dele, todo mundo dando opinião, então, o primeiro que tem que dar opinião é o Santos e o Robinho, né, e o último, que é uma questão delicada, é o relacionamento do Santos com os seus patrocinadores, nós, por exemplo, nós temos ainda outra preocupação, porque no nosso plano de governo, né, estou aqui eu já falando de plano de governo, vai colocando os seus pontos, a gente tem uma atenção muito especial em trazer a torcida feminina para dentro do estádio, para dentro, para ser associada do Santos, nós demos tanta importância a isso que nós colocamos no nosso conselho de gestão uma mulher, a Cláudia Arraia, que ajudou a fundar a Embaixada de Campinas, que vai dar essa visão, né, não só do sócio que está à distância, do Santos, que sofre, né, para ver jogo, ou para se relacionar com o Santos, com uma visão feminina, o Santos é um dos que tem a menor relação de torcida feminina, então, a gente tem muita atenção na torcida feminina e na torcida da família, né, trazer a família de volta para aumentar o nosso público, isso é um dos pontos que a gente pega muito lá no nosso Santos Social Clube, que é o nosso projeto de associação, de engajamento do Santos, então, esse aspecto deveria ter sido melhor elaborado, né, melhor trabalhado pelo Santos, mas, realmente, como vocês falaram, é um assunto aí que está borbulhando aí, e eu acho que cabe o mais rápido possível uma posição do Santos e uma posição do Robinho, logicamente, que todo mundo aqui está aguardando a estreia dele, e se ele fizer um gol, vai todo mundo pular, não porque é o Robinho, porque é gosto do nosso, então, eu tive a oportunidade de conviver com ele, né, nós o trouxemos na Inglaterra, e ninguém esquece aquela chegada triunfal de helicóptero junto com o Pelé e o Charlie Brown no gramado, né, o grande chorão no gramado, recebendo aqui, foi uma das, uma das, um dos dias felizes, né, uma emoção, e o marketing ali foi muito legal. É, a gente, o que a gente tem percebido, né, que nem você falou, todo mundo colocando o bedelho aí na, na questão, né, todo mundo virou jurista, né, especialista em, em direito italiano, e o que a gente sabe é muito pouco, né, muito pouco sobre o caso, né, exatamente. As informações sobre as provas, mas muita gente já toma uma posição firme, né, e contundente, e aí acaba já afetando a relação com patrocinadores e já questionando, já, ô, você está associando a sua marca a um, a uma pessoa condenada por estupro, né, e vira uma bola de neve e é também por isso que eu defendo, como você colocou aí também, o posicionamento oficial do clube, né, juntamente com o Robinho. E eu, se me permite, eu tá, 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 né, eu pensei outro dia, tava pensando um negócio que todo mundo fala, e logicamente, vocês vão passar por isso, eu vou me antecipar, é do voto à distância, né, o voto à distância, já a terminologia já tá velha, né, agora é o voto online, é o voto online, ele já está no Estatuto do Santos, mas na minha opinião, na nossa opinião, da nossa chapa, o voto online não é só pra eleger presidente, ele é pra ser usado em momentos difíceis, né, se a gente já tinha essa esperança de contar com o Robinho, a gente faria uma pesquisa muito bem feita entre, entre os associados e saberia qual é a posição, resposta é o associado, né, a gente poderia fazer, nós temos na nossa chapa, também já fazendo o comercial, o Fernando, o Fernando Fleury, aí a molecada, quando eu falo o Fernando Fleury, os caras correm, já jogam no Google, então aí, pessoal, joga o Fernando Fleury, é um dos caras que, é um cientista de dados, um dos caras que mais sabem desse assunto, que é disponibilizar informação pra tomada de decisão, rápida, nós estamos correndo algumas pesquisas do Santos Pode Mais, e diferente das outras, a gente, a gente se identificou, nós somos da chapa e gostaríamos de saber, e aí vem o comportamento de sócio, o que gostaria, qual o problema, então isso poderia ser utilizado na gestão do Santos pra assuntos muito importantes, né, retrofit, retrofit, estádio, vinda de um jogador que tem polêmica, isso rapidamente você teria, você teria massa, você teria informação pra tomada de decisão, né, hoje isso é muito rápido, né, e a gente está falando na possível volta do Robinho há muito tempo, né, então o voto, né, fica a minha opinião, o voto não é que ele tem que ser à distância, ele tem que ser para a outra, né, porque não voto à distância, eu falo o seguinte, o cara que mora na frente da Vila Belmiro e ele tem uma viagem programada, né, agora falaram que é dia 12, ele achou que era dia 5, mas ele é dia 12, ele comprou uma passagem, ele vai estar longe e não vai poder votar, né, e ele mora na frente da Vila Belmiro, então o voto online, além de escolher os representantes do Santos, ele poderia ser usado para tomada de decisão muito importante como essa que nós tivemos pela frente agora. É uma boa sacada, inclusive eu vi uma reportagem, acho que já faz até mais de ano já, que o Corinthians, eles tinham feito uma espécie de uma sala de controle só para monitorar a reação da torcida nas redes sociais e ver o que... É justamente isso que você está falando. Exatamente, hoje você tem você tem formação, eu estou aí nesse mundo da inovação, de novo, fazendo um gancho para o nosso programa que tem o hub de inovação, você tem que ter todas as ferramentas, toda a informação possível, e a gente tem hoje, você vê aí principalmente a molecada, tem aplicativo para tudo, tem aplicativo que ensina a canhota bater de direita, cara sem vai cabecear, e quem não usa isso, pô, é... Corre para isso, então, é por isso que a gente bota como nossos pilares o nosso hub de inovação, qual é a informação, é TI, é aplicativo, é o que você tiver para tomada de decisão, porque você tem que acertar muito mais do que você vai errar, porque toda decisão errada hoje custa dinheiro, né, uma decisão errada do Leandro e Damião, não preciso falar como que ela está hoje, né, deixar barato, porque eu sei que depois vão perguntar, mas, né, eu acho que isso é primordial, pô. Com certeza, eu queria mandar um beijo aqui para a Paula Madeira, aqui a Paulinha, que trabalhou no Santos, né, ajudou muita gente lá na época dela de Santos, e está aqui assistindo, e está fazendo parte do grupo do Fernando aí, também, pelo que eu estou vendo aqui no... A Paulinha, ela manda para você, manda soltar, a nossa secretária... executiva, e olha, corta um duro com ela lá, não é fácil não, ela faz uma dupla ali que parece Pelé Coutinho, viu, não é fácil não. Aí sim. Ô, Léo, passar a palavra para o Léo aí, que tem a próxima pergunta aí, Léo, manda ver aí. Boa noite, Fernando, tudo certo? É um prazer aqui estar falando com você. Eu tenho uma questão aí, 2010 e 2011, né, os anos mais felizes do torcedor Santista recente. Eu, acho que o Danilão e o Pedro encaixamos nisso, não vimos Pelé, então foi o mais próximo da perfeição que a gente teve. O seu contrato encerra em dezembro de 2011, e você, se você era o executivo, o consultor de futebol no caso, você saiu muito bem, foi vitorioso, porque foi uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e uma final de Mundial Interclubes. Sem contar o Paulista, né? Então, o porquê do contrato não renovado, e aquelas decisões, qual foi o seu papel na contratação de, por exemplo, Danilo, Alessandro, na troca tão polêmica entre o Arouca e o Rodrigo Souto, que eu lembro, o que eu xinguei, e depois o que eu agradeci. Foi uma coisa de louco, cara. A gente, todo Santista aqui que lembra disso, todo mundo, meu, tá louco, meu, isso aí vamos ter que pagar ainda. E o Rodrigo Souto simplesmente nunca mais existiu, e o Arouca virou um monstro lá da nossa volança. Então, qual foi o seu papel nessas contratações? E o que você tem a dizer, com o término de contrato, até então, de uma passagem vitoriosa? Cara, tem muita história, né? Então, toda história tem a minha versão, o outro e a verdade, né? Eu vou dar a minha versão. Eu acho que é o seguinte, que é o que eu falo para todo mundo, o excesso de sucesso, e aí entre os acordos políticos, né? A gente não precisava ter feito nenhum acordo político naquela eleição, porque a gente ia matar, a gente ia acabar com o Marcelo, a gente ia ganhar a eleição. E nós fomos fazer o maldito acordo político com a turma do Odílio e com a turma do Rolo. Pô, o que aconteceu? A gente, quando pegou terra arrasada, a gente já tinha um grupo de executivos que cada um sabia para onde correr e sabia o que fazer. E isso não foi dia 1º de janeiro, isso foi dois dias depois da eleição, foi numa segunda-feira. Eu, quando era do grupo que tinha mais contato com o futebol, conhecia um pouco de futebol, corri para o futebol. Mas a gente, cada um, correu para uma área para ver o que estava acontecendo. A gente começou a montar, eu lembro que eu peguei o Luiz Alvo dois dias depois, nós corremos para o Rio para segurar um cheque de 5 ou 6 milhões de reais que a Globo ia mandar com uma antecipação de direito de TV. E a gente foi lá, segurando o cheque e contratar o Dorival Júnior, que eu já tinha na minha cabeça, ia ser o técnico do Santos. E ali nós começamos a montar um time que era para não cair, não fazer feio no Campeonato Paulista. Só que a bola, vou resumir, a bola começa a entrar, começa a dar tudo certo, começa a encaixar aquilo que você fez com o objetivo, começa a dar tudo certo. Aí a busca pelo protagonismo, todo mundo quer aparecer na foto. Quer dizer, eu digo o seguinte, se aquela bola do Rodriguinho, do Santo André, bate na trave e entra, ia sobrar para um cara. Mas como ela bateu e saiu e passou 15 caras e deu o carrinho para... E ela não entra, dá tudo certo. E aí vem agendas políticas, vem ego, vem vaidade, coisas que vocês sabem que existem no futebol. Daí a minha visão, que você tem que administrar um clube de futebol como uma empresa, com os mesmos conceitos. Mas futebol, clube de futebol, não é empresa. Senão você mandava, você contratava uma empresa de headhunter e dava características do presidente e pegava o currículo e contratava o presidente. Tem muito candidato que fala que é isso. Então, futebol não é para... Não é... Você não administra futebol porque tem o ego, tem a paixão. Agora, todas as contratações que deram certo foi do grupo e todas que deram errado fui eu que fiz sozinho. Então, a gente já deixa isso aqui porque daqui a pouco vão perguntar do Possebom, vão perguntar do Zezinho, vão perguntar do Pogo, vão perguntar lógico que nós erramos, lógico que nós erramos, mas nenhuma contratação que nós erramos deixou um lastro financeiro que acabou com o clube. Eram apostas que a gente tinha que fazer porque a gente não contratou nenhum jogador caro, nada. A gente contratou dentro do nosso orçamento que a gente tinha pré-definido, que é o que a gente prega. Agora, vamos ter um orçamento e vamos gastar menos do que a gente fala que vai ter de receita. Então, a gente tem muita história da conta do Rodrigo Souto com o Aroca, o afastamento do Fábio Costa, o surgimento do Felipe e depois do Rafael, a contratação do Alexandro, que eu já contei, eu fui contratar o Zezinho, eu fui contratar o Zezinho que era um atacante de beirada, ele fazia dupla com o Neymar na frente. Era a seleção sub-17. Eu queria o Zezinho de qualquer jeito, aí o cara falou, pô, você só vai levar o Zezinho se você levar o Zezinho. Eu falei, pô, lateral esquerdo, mas pô, e não sei o quê, aí o cara falou, não, aí eu dei duas ligadas, olhei para o menino, conversei com o Carlinho japonês, conversei com mais um, com o outro, falei, tá com o Alexandro aí, não preciso te falar. O Danilo era, fazia parte do nosso radar, mas ele veio, a gente tentou fazer, tentou não, a gente fez um acerto com a Diz, então a gente fez um acerto para acertar a nossa relação que estava muito deteriorada, desde aquele contrato, o famoso contrato que a Diz fez com o Marcelo Teixeira na gestão do Marcelo, e a gente, para a paz igual, a gente fez a contratação do Danilo, e deu super certo, né, então tem muita contratação que não deu certo, e muita contratação que deu certo, né, as que deu certo, todo mundo vai falar que deu uma história, as que deram errado está na minha conta. É, contratação boa é a que dá certo, né, eu vou contar o meu case de sucesso, né, que é igual o case da PWTEC, né, que é o case chamado Zé Love, esse, é um jogador que veio desacreditado e ainda rendeu uma grana para os cantos, ele chegou ganhando 15 mil reais, e a primeira coisa, o Zé Love é um dos caras mais inteligentes do futebol brasileiro, a primeira coisa que ele fez no Santos foi ficar amigo do Neymar, aí, meu filho, cada duas que o moleque fazia, botava uma para ele fazer, né, aí ele valorizou, foi um cara muito inteligente, o Zé Love, pô. É, eu vi uma live dele que ele fala que chegou de graça, desacreditado, acho que ele, o empresário dele era o Taveira, não é? Na época era o Taveira, o Taveira falou, pô, tem um cara assim, e eu falei, vamos dar uma chance para o Zé Love, o Carlinhos, o Carlinhos, o Carlinhos, botou uma mão na cara, ele falou, você está louco, esse cara parou um avião do, que vinha do, do Faris, da China, para o Brasil, teve que parar no Paquistão para deixar o Zé Love, porque o comandante falou que era ele ou o Zé Love, logicamente que os passageiros escolheram o importante, e aí tiveram que deixar o Zé Love no meio do caminho, mas o Zé Love era do tipo jogador que eu gosto, jogador que gostava, porque hoje mudou muito, hoje você, você contrata, você tem muita informação, mas na época, a gente sabia que ele tinha jogado na seleção com a lista de novos, que ele tinha, ele tinha potencial, ele tinha, o comportamento dele era, mas olha, não tiveram nenhum problema, deu super certo, foi uma aposta que deu certo, essa ficou na minha conta, mas é assim, o elenco se forma, aquele elenco mágico sempre ressalta o seguinte, o Neymar, a molecada deu certo, mas olha, se não tiver a cena, se não tivesse um Durval, se não tivesse um Arouf, e principalmente se não tivesse Marquinhos, não dava certo, se vocês forem lembrar, eu falo para o moleque até hoje, você tem que agradecer aquele gol de falta do Marquinhos, porque ele mudou a história, e ninguém lembra, que o Marquinhos fez aquele gol de falta, eu não esqueço não, mudando o jogo que ia ficar com o Neymar, estava difícil, estava difícil, o jogo estava ficando ruim, ele perde o pênalti, acho que é o Lee que perde, o pênalti dele, é o Lee, não era? É, o coleiro reserva, é a cabadinha, então o futebol tem essas coisas, você aumenta a chance de sucesso, mas você não garante o sucesso, então você tem, e hoje, uma tomada de decisão errada, ela custa milhões, uma tomada, por exemplo, que nós estamos resenhando aqui, mas o que explica uma contratação com o Coelho? Você pode contratar, você pode contratar, mas eu até poderia contratar, mas você contrata no risco, você contrata na performance, porque a hora que você vai ver o histórico dele, você fala, opa, isso aqui eu não posso pagar 500 pau para ele por mês, só se ele performar, um Uribe, que não faz gol há sete dias, você tem que contratar ele por gol, mas nunca por um salário fixo, é o Leandro Damião, que eu digo que o Parque Balneário, que não é do tempo de vocês, quando nós compramos o Parque Balneário, foi a pior coisa que nós fizemos na vida, mas vender o Parque Balneário na condição que a gente vendeu, foi pior ainda. Então, a contratação do Leandro Damião e a dos 30 e tantos jogadores que fizeram o Parque de 2011, 2012, gerou um rombo financeiro, mas a renegociação que o governo do Modesto fez em cima do Leandro Damião é três vezes pior. É uma bola de neve que cresce. E agora você vê todo mundo aí, ninguém quer pegar a sua parte da responsabilidade do governo do Modesto, ninguém quer pegar a sua parte da responsabilidade do Modesto e ninguém quer pegar a parte do PED. Então, todo mundo fica chutando o cachorro morto. Aí é fácil. Pedrão, manda a próxima aí. Fernando, boa noite, prazer te conhecer, prazer falar contigo. Meu camarada Léo Guto, ele observou bem, você fez parte da era de ouro do Santista abaixo de 35 anos. E você até falou que à frente da startup que você dirige, que a inovação é uma aliada sua. E você fez parte da gestão mais inovadora que eu vi no Santos. O marketing naquela época fez coisas que a gente não viu mais. Vocês seguraram o Neymar num acordo inovador. enfim, o Santos foi um time genial dentro de campo, fora de campo também. Eu queria que você enumerasse um grande acerto seu, não necessariamente dentro de campo, um grande acerto e um aprendizado a partir de uma decepção sua. Um acerto e um aprendizado. O que você diria pra gente? Olha, o acerto foi a contratação do Dorival. O primeiro acerto e muito importante. Ele foi muito importante naquele time. A gente, quando, eu nunca esqueço que a gente, logo no começo, a gente, ele dava um treino que ele fazia um quadrado e botava os jogadores dentro ali, o cara só podia dar um toque na bola. E a bola, aí ele vira pra mim assim e falou, pô, Fernando, você percebeu um negócio? Eu não percebi nada. Aí ele falou o seguinte, faz mais de 15 minutos que a bola não sai do quadrado. Isso aí vai ficar com o time de futebol. E aquilo, pô, ele tava em linha, ele gostava daquilo, ele gostava do Sancho, jogar pra frente. Então, ali foi um primeiro acerto muito importante. O pior erro meu foi confiar nas pessoas e fazer o acordo político e eu não faria mais nada daquilo que eu fiz. isso não atrapalhou, atrapalhou a vida do Santos, porque aquela gestão era pra ficar 20 anos do Santos, 30 anos, o patamar que a gente tava era um patamar que dificilmente a gente retrocederia. Não teria tudo isso que teve por briga política, por ego, por vaidade, por várias coisas, por busca do protagonismo. aquilo foi deixado de lado e a gente veio, daí ali pra frente veio três gestões, uma mais desastrosa do que a outra e tá forçando a gente voltar de novo pra falar o mesmo as coisas que a gente falava, né? mas eu às vezes não sempre eu fico muito feliz nessas lives que a gente faz porque meu tem muita molecada boa, tem muita molecada com sede no olho de vir, de mostrar, preparada e a gente espera que seja a última vez que a gente tenha que voltar pra tratar isso e que dali pra frente você coloque aquilo que nós falhamos em 2010 porque a gente falava da profissionalização do Santos mas a profissionalização não são só o time de executivos que era de primeira e que nós colocamos e aí você falou do marketing, né? que fez o Neymar o primeiro gerenciamento de carreira foi o Armênio Neto, né? que implementou gestão de carreira ninguém ouvia falar nisso e o Neymar jogou quase que dois anos gerando receita pro Santos saindo de graça pro Santos, né? E eu ouso dizer que se não tivesse interrompido isso ele ficaria até a Copa do Mundo sairia por uma multa de 100 milhões de euros na época que ficaria 50 pra ele e 50 pro Santos e tudo isso foi interrompido e por quê? Perderam o interlocutor perderam a confiança perderam a credibilidade e aí você junta com a situação de hoje que o Santos não tem credibilidade nenhuma com ninguém então eu me estendi na resposta porque isso foi muito importante nós paramos a história que estava começando numa curva ascendente permitimos que pessoas viessem pro clube totalmente despreparadas e a gente está aqui de novo o Santos hoje quebrado e a gente vai ter que ser de novo muito criativo muito honrado é muito agressivo pra gente voltar a ter chances de sobreviver nesse mercado pós-pandemia que ninguém sabe como que vai ser então eu falo pro associado e aqui está o palito da campanha política veja pra quem você vai votar veja o passado a gente não pode errar mais veja que já teve lá dentro e já fez porque hoje a situação o mercado ele ficou diferente a gente pegou terra arrasada em 2010 pegou terra arrasada a gente não pegou o mundo pós-pandemia então isso isso vai ser novo pra todo mundo então você vai ter que acertar muito mais do que você vai errar então essa é a recomendação que eu dou pro associado que vai votar a gente vai ter quase duas pandemias pra enfrentar a pandemia do Pé e a pandemia do coronavírus e eu acho interessante eu digo o seguinte o Pérez bater em cachorro morto é fácil mas como eu nunca tive do lado do Pérez desde 2000 quando a gente criou a Resgate ele criou a Santos Vivo a ONG Santos Vivo e a gente sempre teve em lados diferentes quiseram determinado tempo aí atrás me pregar o Pérez na testa mas é difícil porque quem conviviu sabe que eu sempre discordei de tudo que ele fez na vida mas eu não vou agora bater cachorro morto mas ele se atrapalhou tanto que ele está fazendo a gente esquecer da gestão do Modesto e da gestão do Dílio os dois foram expulsos depois tudo bem pelo Julio de Ques o cara vai recorre ele sai mas moralmente nós somos que nem o Rio de Janeiro que os últimos cinco governadores estão na cadeia no Santos você tem a certeza que daqui a seis meses nós vamos estar falando que os três últimos presidentes do Santos foram expulsos do clube Eu achei interessante Fernando nessa retrospectiva de 2010 você citar o Dorival porque hoje em dia passado todos esses títulos que o Santos ganhou esse tempo de ouro como o Léo citou nessa história recente do Santos muita gente não valoriza tanto o Dorival quanto talvez ele deva merecer porque aí o pessoal fala assim ah mas também com aquele time aí ficou fácil né e aí depois ele vê aqueles problemas com o Neymar também e aí acabou que o Dorival muita gente não tem essa imagem aí que você comentou Eu tenho e ele até hoje ele sofre com isso porque ele ia ser campeão brasileiro ele ia ser campeão brasileiro ele não foi campeão brasileiro mas com aquele time ele ia ser campeão brasileiro na segunda passada dele a primeira ele foi muito importante em juntar essas peças como eu falei a gente fez um time que é ali no meio da tabela tentar não cair você vê as contratações que a gente foi fazer teve que ser muito criativo não tinha dinheiro que é muito perto do que a gente tinha hoje então eu dou importância como eu coloco ele no mesmo nível do Marquinhos do Edu Dracena é um negócio que o Edu Dracena uma vez numa resenha mas ele chegou para mim e falou o seguinte vocês podem imaginar como jogador casado gosta de concentrar ainda mais jogador casado que se comporta ele não gosta de concentrar nunca o Edu chegou e falou Fernando precisamos concentrar dois dias você está louco Edu os caras vão me matar como dois dias de concentrar precisamos descansar o moleque ele só dorme quando ele está aqui então olha como que o grupo se comportou ele tem que falar que ele tem que concentrar dois dias você já já ficava esperando mas entre eles ali eles já já fechavam o grupo já controlava a molecada você imagina quando chegou o Robinho então que juntou com o Eze juntou com o André juntou com o Neymar juntou com com a molecada então eu digo o seguinte se eu se eu se eu soubesse que um dia viria a Amazon a Netflix eu ia gravar aquele bate-bola que tem investiário antes de jogo que o que eu vi de de peteleco de bola de de malabarismo eu ia ficar rico porque eu ia eu ia para Netflix e nunca mais a gente falava nada e hoje a gente está numa saída dessa da onde vai vir a nossa receita vai vir da geração de conteúdo e quem foi o pioneiro da geração de conteúdo TV Santos né Arnaldo 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 então você vê gestão de 2010 2011 ele foi até Palmeiras fazendo Palmeiras ele está fazendo Palmeiras mas pode estar certo que a gente segue os mandamentos do mestre legal ô Fernando falando um pouco aí do momento difícil que o Santos vive né o Orlando assumindo essa bomba aí que que é o pós-Pérez a gente viu nos últimos na última semana o Santos conseguindo pelo menos se livrar de desarmar uma dessas bombas que era a bomba do Hamburgo né com a ajuda de um dos pré-candidatos do André Zueda né duas perguntas para você como que você viu essa ajuda realmente o Santos não tinha para onde correr e se isso vai acabar dando não que isso eu não sei como que isso vai ser explorado pelo candidato e pelas chapas que disputam com ele mas se isso pode representar uma vantagem para o candidato que oferecer essa ajuda ao Santos olha eu digo para você o seguinte se a eleição fosse hoje ele ganhava porque pode ter gente que vai entender que isso foi compra de voto pode entender que ele ama o Santos e não quis deixar o Santos perder seis pontos mas em geral eu achei super legal o que ele fez o ético é outra coisa mas ele fez porque ele não fez quando era do conselho gestor do PEC porque ele não fez quando era conselho gestor do Modesto porque ele já andou em todas essas gestões aí não sei achei que foi uma uma medida super importante do Santos e o Rolo ele quer fazer três meses três anos em três meses então ele está numa corrida eu ouvi eu ouvi que ele vai na chácara Nicolau Moran quer dizer nem pré-candidato vai na chácara Nicolau Moran Nicolau Moran vai inaugurar em dezembro vai inaugurar em dezembro chácara eu estava falando para um amigo essas coisas só acontecem no Santos ele falou é que você não vê os bastidores da eleição do Corinthians eu falei pelo amor de Deus Fernando uma dúvida aqui aproveitando o ensejo que a gente falou do Zé Love que foi o Taveira no caso relação com o empresário o que você pensa em relação com o empresário com o candidato você acha que o empresário oferece coisas você como pré-candidato eles te ligam eles falam oi, tudo bom sumido o que você está fazendo é isso tem isso mesmo o Lombardi a gente falou isso para a gente na última live dele falou que muita gente oferece então qual que é o seu posicionamento quanto a isso empresário de futebol com a relação com o presidente no caso ou vice-presidente ou membros do comitê de gestão você logicamente que você tem as pessoas que você conhece está nesse meio há muito tempo você conhece agora você tendo uma relação de transparência e você sabe que eu digo o seguinte o pior cargo que existe num clube de futebol não é o presidente não é o gerente da base esse cara o que sofre porque você imagina sub 11 13 14 17 dividiu cada um com 30 jogadores e mais não sei quantos mil querendo entrar então meu é denúncia todo dia de favorecimento de porque você favoreceu o jogador empresário porque você mandou para entrar no Santos e tem que pagar teste é denúncia se você for dar ouvido a tudo você fica louco eu fazia por amostragem o cara chegava e fazia uma denúncia para mim olha está acontecendo isso meu jogador foi mandado eu pegava ele pela mão e falava agora a gente vai lá na base chegava não dava tempo do cara respirar nem ligar para ninguém aí chegava lá e fala fala o jogador aí falava o jogador pega a ficha olha eu vou te falar que 100% dos casos certo tinha avaliação não tinha acontecido nada do que o cara tinha falado então o cara nunca sabia quando ia dar uma incerta dessa então você logicamente que não tem que ter o empresário de estimação que gostam de falar que o Modesto tinha seu empresário de estimação que o Pérez tinha seu empresário de estimação a gente tem que ter um bom profissional e quando você começa a acertar o jogador começa a acertar começa a ter uma canalização de boas entregas o Santos perdeu uma grande vantagem que ele tinha sobre os outros porque os empresários traziam o jogador para o Santos porque a perspectiva de jogar no time de cima era muito maior do que jogar nos nossos concorrentes então pô eu vou para o Santos porque meu tio fica resfriado o cara da base vai e joga e ali mudou mudou a vida dele hoje é o inverso o cara não leva para o Santos primeiro porque o canal está contaminado segundo ele porque ele não acredita no interlocutor terceiro ele não leva porque ele acha que ele vai levar chapéu do Santos e quarto ele não leva porque os concorrentes começaram a fazer isso então você vê pela primeira vez na história que eu vejo de futebol na história recente o Palmeiras usar tanto jogador da base no time de cima e eu digo o seguinte se o Ney aparecesse jogando hoje na praia grande ele não ia para o Santos ele ia para o Palmeiras então nós temos que rever isso rapidamente que é reconquistar a credibilidade do interlocutor para o cara ter a certeza que ele vai trazer o jogador dele não só você não tem que falar só do empresário padrão você tem que falar das escolinhas você tem que falar das franquias você tem que falar das ONGs você tem que falar de um monte de gente que indica jogador escolinha do Santos não indica jogador para o Santos porque vai levar chapéu então os canais estão contaminados você tem que restabelecer toda essa tua captação essa tua rede de captação está totalmente bloqueada hoje e é por isso que a gente vê o que está acontecendo com as nossas categorias de base vai lá Pedrão Fernando a gente está falando bastante do campo você contou vários causos com Dorival Alexandro a chegada dos jogadores mas o Santos tem uma grande a gente tem que fazer um especial com o Fernando só sobre a gestão é só resenha só resenha eu vou até beber numa cervejinha quando rolar isso aí mas então voltando aqui para a pergunta o Santos está com uma grande bucha para desarmar que acho que é consenso entre a torcida que é a questão financeira a questão financeira hoje na política do Santos adquiriu um protagonismo acho que pela primeira vez na história fala-se muito da questão financeira do Santos como que o Santos vai pagar a dívida como vai renegociar e aí eu quero repassar essa bucha para você qual que é sua carta na manga quem é o seu aliado na questão na questão financeira aliado eu digo na questão de resolução na maneira de resolver esse problema do Santos então Pedro você a gente ontem a gente estava estudando a legislação italiana de estupro e todo mundo deu palpite há três dias atrás a gente estava estudando outra coisa e hoje todo mundo virou especialista em renegociação de dívida do Santos o cara quer saber o curto prazo o longo prazo o juro o que vai fazer o que não vai fazer é uma matéria que a gente todo santista hoje está preocupado com isso eu digo o seguinte nós montamos a gente hoje já escalou o nosso conselho de gestão a gente já tem cinco membros nomeados e a gente já escalou a nossa equipe que já está trabalhando e quem está no topo da nossa equipe de renegociação de dívida o César Graffietti o pessoal já ali joga no Google César Graffietti o César Graffietti é o cara que mais conhece pode ter gente que conhece igual a ele mas é o cara que mais conhece reorganização de dívida que conhece o cenário do futebol brasileiro ele conhece todos os times de futebol porque além dele escrever aquele anuário do Itaú BBA que a gente recebe todo ano com toda a posição financeira dos clubes ele também foi contratado pela CBF para fazer o fair play financeiro então também aviso aqui os pré-candidatos se preparem porque tem o fair play financeiro que já está rolando já é válido a partir de 2020 e já pode ter punição em cima disso por isso que a gente ouve de vez em quando o Barcelona não pode contratar o Chelsea não pode contratar não sei o que é o fair play financeiro que já está valendo quem escreveu e quem determinou as regras do fair play financeiro que tem certos indicadores que você tem que cumprir foi o César Gaffietti então além do César Gaffietti nós temos o Márcio que é um dos caras que mais entende de renegociação de dívida nós temos o Henry Gonzales nós temos Zé Francisco Gonçalves que estão fazendo o plano estratégico e o plano de ação do Santos vocês podem ter certo que o que for de mais moderno em renegociação de dívida esse pessoal está trabalhando nisso e para não ficar um negócio chato falar de renegociação de dívida é aquela velha fórmula que a gente usou em 2010 como a gente tinha pessoal que vinha do sistema bancário banqueiros e bancários eles nem assumiram eles nem assumiram só o nome deles o prazo já alongou e o juro já desceu porque os caras falaram pô agora é aquele cara então basicamente isso também passa perto de recuperar a credibilidade ou seja dá quando o pessoal do mercado vê que quem toma conta do marketing é tal pessoa quem toma conta da comunicação é tal pessoa ou vê da equipe de profissionais a interlocução fica muito mais fácil com o mercado e aí vão aparecer coisas boas e não hoje nenhuma empresa quer emprestar a sua imagem o seu nome com o Santos do jeito que o Santos está ou do jeito que o Santos vem estando ao longo desses nove anos então é ter uma equipe muito capaz reconhecida no mercado e hoje renegociação de dívida para nós significa César Grafietti aproveitando Fernando esses nomes que você citou já seriam alguns nomes que seria a composição do seu conselho de gestão você poderia você falou acho que tem por volta é o nosso conselho de gestão é o nosso conselho de gestão que já está trabalhando em regime de conselho de gestão ele tem o Sérgio Monteiro o Sérgio Monteiro é o CEO da Corplastique uma empresa de tubos e conexões Santista Fanático já está trabalhando com a gente a gente tem o Celso Loduca dispensa comentários um amigo de 20 anos esteve na minha eleição de 2000 o Celso Loduca hoje está participando e a Cláudia Arraia que faz eu digo que foi a primeira mulher que vai participar do CG mas o rolo ocorreu mudou já não viu a Marisa então eu falo a Cláudia que ela vai ser a primeira mulher eleita não biônica de um conselho de gestão e a gente tem o Reinaldo Guerreiro companheiro de vários anos que pensa como a gente que pensa como o nosso grupo e não tinha a razão de não ser ele o vice-presidente todo mundo guardando aí o seu vice para aproveitar num acordo político ou num acordo midiático ou para trazer votos a gente sai com aquela com aquele arroz e feijão de uma chapa que vai vender gestão a diferença vai estar no grupo que vai tirar do powerpoint porque eu tenho visto powerpoints lindos o cara faz live lendo powerpoint então o cara lê powerpoint e está live não precisa grava que nem fez grava solta lá as 8 horas o powerpoint e fica que nem aula online de universidade então tudo bonitinho vai ser tudo não sei o que o associado santista vai ter que seguir quem é aquele grupo que vai ter mais chances de tirar do papel e colocar na realidade é quem tem que ganhar a eleição que é o grupo que se identifique com essa alternativa porque a gente vai ver muita coisa bonita até chegar a eleição eu falo já tentaram tirar a Paulinha e o Pichochó da gente agora inventaram a mulher no CG e agora vai vir o hub de inovação e depois vai vir a Santos Social Club vocês aguardem que sem dúvida nenhuma mas isso se isso aí for por bem a gente acha que a gente acredita no nosso plano de gestão e nas ideias é o nosso amigo Léo Guto que é esse cara que está aí embaixo ele tem uma frase muito interessante que eu tenho falado isso e tenho adotado aqui nas minhas lives e nas entrevistas que o que precisa ser feito muita gente sabe então a gente vai o associado vai votar naquele que ele acredita que vai conseguir que são nas pessoas no que já fizeram no que são capazes de fazer porque o PowerPoint como você falou é lindo e muitas muitas ideias e se acabam o PowerPoint é o mesmo Danilo se tu fizer o malabarismo assim é o mesmo é sempre a mesma ladainha e tal tem que ver quem vai conseguir colocar no papel isso eu acho mais importante isso eu sempre falo pro Danilo falo Danilo isso aí é muito bonito e tal mas tem que ver na prática não adianta o Peristinha eu vou pegar 100 mil sócios e tal é um discurso bonito é um PowerPoint robusto tinha um Odir Cunha tinha um rolo por trás e não conseguiu fazer nada disso o Santos termina com 20 mil sócios acho a gestão dele 24 mil conseguiu um quarto do negócio do sócio não sou dele você vê de novo a gente se esquece a gente fala do Pé e se esquece do Modesto e do Odir mas é isso aí um dia eu estava numa live de pergunta a pergunta e eu falando me entusiasmando na Santos Social Club que porra nós vamos falar com a torcida nós vamos falar aí uma moça falou assim o senhor o senhor já foi no banheiro feminino da Vila Belmiro por razões óbvias eu ainda não fui aí ela falou então se o senhor o senhor está falando que quer trazer público feminino público família então vai no banheiro da Vila Belmiro no público feminino e vê se a gente pode frequentar a Vila Belmiro eu não posso tomar um copo de água porque se eu tomar um copo de água eu vou ter que ir no banheiro e não dá pra ir no banheiro então o óbvio é o seguinte vamos reformar o banheiro feminino vamos dar um banheiro pro cara o cara que vai com uma filhinha de dois, três anos ou de cinco anos seis anos ele vai entrar no banheiro masculino ou no banheiro feminino aí ele não tem o banheiro família você quer que ele leve a esposa e o filho pra criar um ambiente pra aumentar o público só que então isso é o óbvio agora você vai ganhar a campanha pra presidente do Santos falando que você vai reformar o banheiro da Vila Belmiro vão te dar um tiro é melhor você falar de renegociação de dívida de alargar prazo de no ijuro de FDIC de ProFoot de ProFoot de AirPlay financeiro mas nós temos que começar talvez reformando o banheiro da Vila Belmiro você falou puxando um gancho de duas coisas que você falou da pergunta da nossa amiga na sua live anterior e nos powerpoints maravilhosos e está envolvido com a reforma do banheiro que é a reforma do estádio o retrofit da Vila Belmiro que também foi uma notícia que movimentou as manchetes do Santos agora é respaldada pela W Torre que é uma empresa que dispensa apresentações e a necessidade do Santos realmente ter eu tenho uma filha pequena também e gostaria de ter um estádio mais confortável pra levá-la já levei independente disso porque a gente é doente leva mesmo mas como que você vê agora esse projeto você acha você acredita que ele realmente pode sair do papel igual que a sua opinião sobre ele tem se falado que o Santos não precisaria desembolsar e se apertar financeiramente pra colocar em prática esse é outro assunto delicado é outro assunto que eu usaria lá o voto online o Santos seria o protagonista disso e colocaria as alternativas mas vamos por esse retrofit qual o grande problema do retrofit ao meu ver ele é pra ele era quando eu tive conhecimento desse projeto eu conheço a W. Tor já há algum tempo o Davantel o Walter ele era um projeto pra 21 pra 21 mil pessoas ele é um grande o mais moderno que vocês podem imaginar no mundo o projeto é lindo ao meu ver ele tem 25 mil pessoas então você vai jogar não esse ano o ano que vem você vai jogar durante 30 35 anos pra 25 mil pessoas o que acontece com 25 mil pessoas os teus concorrentes direto do mercado os caras que você tem que bater eles estão de 40 pra cima então tem um gap aí de 15 mil pessoas de receita porque se todo mundo fizer o óbvio e fizer direito 25 contra 40 vai ter uma receita que vai ser gerada pelos concorrentes a mais do que a sua então você vai ter que ser você vai ter que compensar essa diferença em ticket e outras coisas porque o orçamento vai ser um orçamento pra ganhar campeonato então pra ganhar campeonato você sabe estatisticamente isso o César é muito bom quanto um clube tem que gastar pra ele ficar nas primeiras pra ele fazer libertadores pra ele ganhar campeonato ou pra ele ser rebaixado tudo isso ao longo de 10 anos você vê pontuação você vê reais gastos em contratos tudo isso tem uma relação se você tiver com esse gap você tem que fazer receita de outro jeito esse é o único problema que eu vejo eu vejo num projeto desse lógico que você vai ter que gerar receitas pra compensar isso né então eu não me sentiria eu não me sentiria confortável de assinar um documento que comprometa o Santos por 35 anos né eu eu compartilharia que é a palavra da moda compartilharia com mais pessoas uma decisão dessa né mas tá feita a empresa é séria e vamos ter que agora é compensar essa diferença de receita que ao longo do tempo nós vamos ter com outras atividades né com outras com outras fontes de receita ou seja você vai sempre sair duas casinhas atrás na corrida mas eu li uma eu li uma entrevista de um executivo da W Torre e ele disse que se o estádio fosse configurado com as duas umas assim chamadas assim de cabeceiras nas partes atrás dos gols com sem cadeiras que daria pra chegar até 30 mil acho que 30 mil seria até eu acho que depois que a gente teve um papo com eles e que era de 21 a mil já passou pra 25 com essa com essa com essa com essa com essa que você falou tá é então eu acho que agora é o Santos tem que né ser protagonista montar uma equipe técnica foi a minha sugestão no conselho deliberativo que a gente montasse uma equipe técnica e não política uma comissão mista pra negociar que cada um por cento desse contrato ele tem que ser melhor do que o dos outros é pra compensar a diferença de público então tem que ser gente técnica que entenda do assunto que entenda desse mercado pra fazer o melhor negócio pro Santos possível né pra gente não ficar tão defasado na questão de ticketing que é uma receita hoje muito importante né veio a pandemia a gente não sofreu tanto porque o nosso público médio era muito menor do que o do Palmeiras do Corinthians e do Flamengo eles é que tiveram que né que correr atrás porque eles deixaram de receber um monte de dinheiro a gente não mas quando for dada a relargada né da corrida vai tá tudo né ali por ali na relargada a gente tem que ser muito mais criativo e muito mais agressivo que os outros pra buscar essa diferença de receita que na partida a gente vai perder vamos partir pra última rodada de perguntas aí manda aí a última a última sua aí eu isso Pedro Lopes então vamos lá Fernando de maneira direta se você pudesse um candidato um rival seu que você não votaria de jeito nenhum qual seria Marcelo Teixeira por quê porque eu competi com ele dez anos e eu sei do que ele é capaz né daquele estilo de administração e eu não queria mais isso pro Santos nunca mais você acredita que ele venha candidato? acho que ele tá testando né ele vir ele vir candidato e levar uma lavada é um negócio né que acaba a carreira política dele né então eu acho que ele tá testando né ele fica lá chamando os caras na lá na universidade os caras vão lá chancelaria Marcelo você precisa voltar só você salvará o Santos padrono me dá um chequinho aqui e empresta depois a gente não sabe onde tá o contrato a gente não sabe onde tá nada então eu o Santos ele tem que partir a gente tem que entrar no Santos colocar o Santos é um time analógico e a gente tem que tornar o Santos digital a gente tem que botar processos procedimentos e ferramentas a gente tem que botar um 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 patamar que o próximo presidente que venha depois da gente não possa jogar tudo fora e começar do zero de novo né o Santos hoje é uma reunião de planilha Excel o cara o gerente da hora ele se manda ele embora ele fecha o notebook vai embora ele leva tudo também porque você não tem nada você não tem uma plataforma de dados você não tem a informação consolidada dentro do clube então a gente não pode voltar pra trás a gente tem que ir pra frente né a gente diferenciou aí Modesto Roma né que é uma versão Marcelo piorada ainda né o Rodrigo que nem se fale e a gente viu o Pérez que meu caiu lá ele foi percebido né na eleição como o cara que ia ganhar do Modesto e o desafio ali a tarefa era tirar o Modesto né só que a gente nos meus piores sonhos né e pesadelos eu nunca imaginei que o Pérez fazia o que ele fez até porque o grupo que o circundava né o grupo que tava com ele era um grupo qualificado né poderia fazer muito mais pelo Santos mas aí o homem assim ficou louco no seu e não falava com mais ninguém né e aí foi se fechando se fechando se fechando e aí né deu no que deu né mas o o conselho fez sua parte né o conselho avisou né o conselho votou o impeachment dele teve candidato aí que foi a favor era contra depois a gente votou o impeachment dele e infelizmente a a votação da Assembleia se tornou uma segunda eleição Pérez contra Rolo né e aí o pessoal achou que era melhor ficar com o Pérez do que do que promover o Rolo né então mas não adianta isso já passou a gente tem que ver daqui pra frente então por isso que o voto cada vez fica mais importante né e o eleitor do Santos o sócio do Santos ele é muito mais politizado do que o de outro na maioria até porque a gente tem o futebol como a razão da gente estar junto né então eu tenho certeza que tá todo mundo olhando tá todo mundo estudando e e vamos ver se juntos a gente consegue tirar o Santos desse abismo né financeiro e segurar e de novo recolocar no lugar do mercado de futebol que a gente deveria estar hoje com a nossa marca tão importante o Fernando só aproveitando o gancho não quero uma resposta longa só pra só pra encerrar a questão qual adversário político seu você acha que tem mais convergência com as suas ideias tem ideias tem ideias em todas as chapas né vamos ver sempre o lado positivo né tem boas ideias são boas pessoas querem o bem do Santos por estar no nosso grupo por estar no meu grupo desde 2000 né a gente sempre pensou mais ou menos da mesma forma né ele se desgarrou né começou a pensar diferente em 2017 mas ninguém todo mundo sabe a história a história do Andrés dentro da nossa chapa ele sempre foi um cara operacional um cara que não aparecia mas a gente né várias pessoas que estão aí foram muito na empresa dele telefonar associado ele sempre disponibilizou isso agora ele pensa o Santos totalmente diferente né de 2017 pra cá né você tem candidatos que tem programas bons né que o difícil sabe o que é é que o cara não pode ir aprendendo o cargo né ele tem muito pouca vivência de estádio de futebol eu nunca vi ele no estádio ele não sabe o que é um clube de futebol ele sabe logicamente o que é ser um empresário bem sucedido ele foi um empresário bem sucedido mas um clube de futebol é muito diferente disso né então passar dentro de um clube passar dentro de um clube de futebol te dá uma experiência na tomada de decisão muito importante né então eu acho que isso é essencial para a próxima gestão né para cometer menos erros né para acertar muito mais a gente não vai ter espaço para erro né e os últimos três presidentes eles foram aprender a função de presidente no cargo isso custa muito dinheiro né a gente fala do Marcelo mas o Marcelo teve uma história ele teve um aprendizado com o pai depois ele ficou lá dez anos né ele errava por outras razões né mas ele fez a escola né transição a transição é a mesma coisa que ele está fazendo com o filho dele agora né ele está preparando o filho dele para um dia ser presidente do Santos Fernando a minha última eu sou a última é putz até já esqueci do comitê de transmissão de Orlando Rolo o que você tem a dizer qual que é essa gestão tampão aí o que você acha que ele qual nota você daria para esse superou ele fez a turma dele né a turma dele que está com ele há bastante tempo ele botou todo mundo no comitê de gestão em várias coisas ele agiu com o fígado né ele tem três meses ele quer fazer tudo né possível ele disse que não é candidato mas se a bola se a bola continuar entrando né e ele fazendo 78 ele está em todo lugar você liga a televisão ele está você liga no rádio ele está você vai na chacaradinha Nicolau Moran ele está você vai no aquário ele está você vai no então Museu Pelé mas como está a transição mas como está a transição está tranquilo você acha você acha que ele disponibilizou mesmo tudo não 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 cara ele tem ele tem fez um grupo de transição nós temos lá o nosso representante que é o Thiago o conselheiro Thiago Marçaioli está acompanhando traz as informações para a gente a gente por ter o César a gente já tinha uma fotografia bem legal da situação né logicamente que o buraco sempre é mais embaixo principalmente o contencioso né as ações que a gente tem mas o Rolo entrou e também já despediu um monte de gente né já contratou um monte de gente mas meu ele né ele está lá e vamos vamos torcer para ele fazer uma transição aí do jeito que ele está ele está propondo né e vamos ver que agora a gente tem que sair do novo processo né hoje eu espero aí que o André se sensibilize né e talvez tire aí para a gente não perder ponto de novo né beleza ô Fernando então finalizando eu queria abrir o espaço agora para só vou fazer uma pergunta muito rápida e abrir o espaço para você fazer suas considerações finais e dizer quais são os próximos passos da chapa e a pergunta rapidinha que eu queria fazer é se você acredita ainda que o voto online possa ser colocado aí para para funcionar nessas eleições cara eu estava eu estava desesperançoso depois eu eu fiquei 100% esperançoso e depois eu vi o posicionamento do Roberto de Storros na última reunião e desanimei eu acho que não vai vingar mas eu eu digo o seguinte né nós tivemos uma auditoria do cadastro agora uma empresa super renomada contratada veio e deu carimbo no nosso no nosso cadastro ou se o cadastro é 98% ok a sugestão faz a eleição para 98% dos nomes que estão ok online os 2% que não estão ok por favor dirijam-se a Vila Belmiro ou dirijam-se a Vila São Paulista e você acaba com essa discussão porque já virou uma desculpa ah eu tenho candidato né pré-candidato todos eles que são contra falam assim não eu sou a favor do voto online mas o cadastro se tivesse um cadastro legal pô não tinha problema eu sou a favor mas o cadastro é que atrapalha sempre tem um porém tá auditado tá documentado que 98% do nosso está ok ou esses 98% fazem eleição online e os 2% que anuncia que manda na Vila Belmiro ou na federação eu não tenho mais razão pra não fazer uma votação online na minha opinião né então é e a mensagem pro aproveitando a audiência de vocês a mensagem é por favor pesquisem veja a equipe que traz as pessoas que estão envolvidas veja o seu passado de cidade ver os executivos que vão colocar o plano o plano em prática e os powerpoints a uma semana da eleição vai ser tudo igual estudem o candidato estudem principalmente nós vamos ter um conselho de gestão voltar ao que nós tivemos em 2010 2011 onde o conselho de gestão é o espelho do executivo é o mentor é o cara que vai ajudar os executivos então é um conselho técnico que eu estou falando para os nobres de vocês sempre áreas já pré-determinadas depois que o Odílio assumiu e a queda de Luiz Alvo trabalhou pela queda do Luiz Alvo junto com o seu grupo político daí pra frente todos os conselhos de gestão foram políticos então aí deu a diferença você acerta com um ou com dois ou com três começa a tomar a decisão então essa é uma das coisas que a gente a gente quer e voltar para aquela origem do grupo guia do conselho de administração que evoluiu para o conselho de gestão é ter um conselho de gestão técnico show de bola Fernando agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite agradeço o Vinícius da assessoria que era até o assessor do Santos Futebol Clube que fez todo esse meio de campo para que essa entrevista acontecesse e também já queria fazer já um convite para uma próxima live Fernando Silva Bastidores de 2010 essa sim só com histórias de Madson Wesley e André Balada imagina ele falou que vai ser bom o Madson mais um OF três pontinhos a gente nem falou de Wesley e Robinho nossa senhora o Léo deve saber bastante história porque ele é o nosso leão lobo da Vila Belmiro o Léo sabe muita história porém tem que respeitar mas resenha você me chama a qualquer hora agora para falar de política só três meses antes da eleição não mas vamos marcar assim obrigado Fernando você como presidente ou não abraço também para o Reinaldo que é o vice dele pessoa também da melhor qualidade desejo sucesso no pleito e na formação da chapa obrigado a vocês obrigado pela oportunidade e parabéns pelo sucesso do programa e vamos lá vou cobrar essa resenha vamos fazer sim vamos fazer valeu boa noite a todo mundo e se inscrevam no canal galera que está assistindo dá uma moral para o Tubarão para os meus amigos que a gente vai fazendo outras lives grande abraço a todos valeu boa noite e se inscrevam e se inscrevam